Então, a gente aprendeu muito mais o valor de todas as coisas, porque a gente pensava ter fé, talvez, agora tem muito mais fé, porque quando pede ou agradece algo por ti, é muito mais forte. Então, na verdade, no fundo é só agradecer mesmo e falar que a gente ama muito você e essa festa aqui está sendo para você. Todo mundo que está aqui tem um pedacinho no nosso coração e é importante e vai ser importante em toda essa caminhada que já tem um ano, mas em toda a tua vida. Então, também agradecer todo mundo que está presente e falar que realmente vocês são muito importantes. Quem ajudou um monte já e vem ajudando, muito obrigado. E quem não ajudou, se prepara que com certeza vai ter que fazer parte dessa nossa história, da nossa família. Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Porque eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor A primeira vez que eu vi o Martinho foi um sentimento muito gratificante Foi num parto humanizado maravilhoso Tava eu, o Vitor e ele Foi um momento muito lindo Foi o nosso primeiro contato com ele Foi assim, aquele nascimento, um momento muito especial Mas esse amor não parou por ali Esse amor cada dia cresce mais Cada dia a dia do nosso convívio o amor aumenta E é um amor que não tem como explicar Só quem é pai, mãe mesmo consegue saber Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sou linda aos poucos Quando eu ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera, pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco, cabe, aguça Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Para quem não passou por isso ainda Mais da minha geração, dos meus amigos Eu digo que tenho filhos Tenho filhos, se for um ótimo Se puder ser mais, como é a nossa vontade Com certeza vai valer a pena Como a mãe sempre te diz Vai que você consegue e que a mãe está te cuidando E vai ser para sempre assim A mãe vai estar sempre te cuidando e sempre te ajudando Tu pode confiar e acreditar muito em mim para sempre Te amo Promete ser para sempre o meu menino Me deixar cantar para te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar para sempre Eu te amo infinito Meu Júri Música Música Música